Bem-vindo ao canal Padawan Plays! Falar com vocês é o Padawan! Estamos aqui com essa nova corridinha da nova DLC Transform Races se chama Get Racket Olha, já começou um jet que parece ser bem maneiro Opa, vamos nessa! Eu espero não tomar MC igual eu tomei nas outras mas aquelas ali que eu tomei eu com certeza jogarei de novo para poder compensar esse MC que eu tomei Eu não gosto de botar corrida com o MC não mas é para gostar da corrida nova Eita! Eu botei contato bem mole eu escolhi essa corrida eu botei contato bem mole Eita! Vamos vir aqui Pegamos Esse contato está matando não sei se tiver avião Eu acho que tem umas torres ali bem esquisitas Primeira vez que estou vendo galera vocês já viram todas mas é a primeira vez que estou vendo isso aqui Cara, que loucura isso aqui muito bom né? Ah, não tem contato aqui não Eu peguei essa monta Foi a primeira que eu escolhi Show! Essa moto aqui não está indo voando Essa moto aqui não cai Ela é praticamente um derrapa Ela não sai da pista Ela não sai da pista Show! Vou escolher esse carrão aqui Nunca joguei novo também né? Ah, não tem contato Que beleza! Se não eu estava ferrado já Cara, são 7km 7 milhas Ué! Como assim tem contato? Como assim tem contato? Hahahaha! Esculacho! Ponto de brilho! Ué! Mas como que tem contato? Como que tem contato? Acho que foi só o comecinho Bem mole Deixei contato Não vai ser um desconto Em outra modalidade Vamos chamar assim É quase um triatlo Esse carrinho é bom também Esse carrinho aqui é como? Porrita! Geraldo está usando o William Carrozinho! Show mesmo! Vamos que vamos! Eu estou gostando de novas corridas Eu quero começar a ver logo As corridas dos criadores Eu vou começar a procurar aqui Pra vocês ver se alguém já está criando Se tem alguma já criada Eu vou fazer uma busca Assim que eu trouxer todos aqui Vocês vão começar a ver aqui Nossas corridinhas direto Cilindro Maroto Pô, eu estou... Se vocês querem ver aqui no canal Fala para mim Eu estou trazendo aqui Fortnite Tô gostando demais desse jogo É sensacional Hum... Imagina o fogo Imagina eu sou a minha razão Ué... Você escolhe como? Você diz como que você tem que passar? Mentira cara... Já me ferrei Já vou dar um... Não... Ele diz... Caraca... Aí eu acho que eu acho demais Diz como você tem que passar Me ferrei Ah não cara... Aí não dá não Aí fica muito difícil Pronto Ele diz como você tem que passar Que escolha 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 E agora? Aqui eu vou pegar um Bust Caraca... 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 Ai demais... É muito bom Ah... Tem contato sim... Ele começa sem contato... E depois você vai... Ah... Saquei... Bom... Quase me ferrei... Bom... Vamos tentar chegar aqui... No tamanho nem cedo... Para a gente poder ver a corrida toda... 7km... Eu botei só uma volta... Eu tô 7km... É muita coisa... Caraca... 7 milhas... 7km... Sei lá... Eu sei que é muita coisa... Não dá pra... Pô... Duas voltas... É demais... Mas pô... Tá indo muito bem... Eu tô gostando... Tá sensacional... Opa... Eu vou pegar mais ninguém... Deixa eu ver... Quantos checkpoints faltam? Uma volta... São 73 checkpoints... 73 checkpoints... Opa... Helicóptero... Que irada... Helicóptero é show cara... Atira ou não atira? Hahaha... Ah... Helicóptero é sensacional... Helicóptero é muito bom... Eu queria o meu Carbon... Eu tenho Carbon... Eu queria o meu... Não pegou... Mentira que não pegou... Cara... Eu passei em cima do negócio... Como que não pegou... Isso ai não dá... Isso ai realmente... Isso ai realmente... Já cala com você... Que história... Seu tempo... Isso ai ensina certo... Eu tô até vendo... Tomar que esteja... Tem... Pelo menos uns 3... Bem ruim assim... Pronto... Eu vou passar aqui... Não é meiuca... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Tá vendo... Eu sou bom... Uma boa bosta... Eu sou de helicóptero... Mas tá indo bem... Caraca... O cara terminou em primeiro cara... Que vício maluco... Como pode isso... Eu tô indo aqui no helicóptero cara... O segundo já passou também... Putz... Primeiro... Segundo... Eu vou fazer de novo essa corrida aqui... Mas só pra vocês verem... Achei sensacional... Achei sensacional... Vou voltar de novo com ela... Pra poder ganhar dessa vez... Valeu... Agradeço a sua audiência... Um abraço... Gosto do vídeo... Valeu... Fui pra vocês...